Neste domingo, no Grandes Nomes da Propaganda, você vai conferir a festa de 5 anos da Sephora no Brasil. McDonald's aposta no digital e estreia um novo modelo de atendimento. Conheça a primeira loja conceito do Carrefour no Brasil. O Festival Ibero-Americano de Publicidade anuncia mudanças no seu formato. E saiba mais sobre o programa Mentoria do Grupo de Atendimento. Tudo isso e muito mais você confere aqui. É domingo, 10h30 da manhã, na Record News. Obrigado.